Olá! Sejam bem-vindos ao Piores Cartas Boas de Renascer de Dendikar, a série na qual eu falo mal de cartas que são absoluta e perfeitamente razoáveis. Antes que o vídeo comece, eu queria pedir um feedback de vocês. Anos atrás, tô falando 3, 4 anos atrás, eu tentei gravar um vídeo com foco automático e o resultado foi tenebroso. A câmera que eu tinha na época era bem mal-menu e aí a imagem ficava se pulsando e muita gente reclamou de eu tentar fazer isso. Os anos passaram, eu comprei uma câmera melhor, eu comprei uma lente melhor e eu acho que é de fato muito mais conveniente gravar com foco automático do que com foco manual. Estou então gravando com foco automático e eu gostaria de que vocês me dessem um feedback. Dá pra perceber isso? Em algum momento a câmera perde o foco, em algum momento a imagem fica embaçada, acontece alguma coisa assim. Talvez subitamente a câmera foque na tela atrás de mim ao invés de focar em mim. Enfim, peço que se tiver algum defeito no foco da câmera, vocês relevem e me avisem. Esse é o primeiro vídeo que eu tô publicando. Eu já fiz vários testes, vários testes, mas sabe como é teste? Quando você testa funciona, quando você faz pra valer, o negócio se caga inteiro. Então esse é o primeiro vídeo que eu vou publicar com o foco automático da câmera. E por favor me avisem se precisarem, se perceberem alguma coisa de errado. Agora explicando, qual que é o lance do Piores Cartas Boas? Eu explico isso toda vez que eu gravo esse vídeo e algumas pessoas até reclamam que eu não precisava explicar isso toda vez que eu gravo esse vídeo. Mas, ao mesmo tempo, muita gente também vem nos comentários falar Credo, como você acha essa carta ruim? Essa carta é boa pra caramba, joga muito no Commander. Amigo, a lógica é a seguinte. Tem carta que é cara por causa de Commander, tem carta que é cara por causa do T2, tem carta que é cara por causa do Modern, do Legacy, do Vintage, do Pioneer, do que quer que seja. Se você joga apenas Commander, é um mau investimento de dinheiro você pagar o caro por uma carta que só é cara porque joga no T2. Quando a pessoa faz isso, geralmente é porque ela não conhece os substitutos. Ela vê a carta, ela não sabia que existia uma carta que fazia esse efeito. Aí sai uma carta nova no Standard, numa coleção nova, em Rennes Indica, que faz aquele efeito. E a pessoa pensa, puxa, que carta bacana, eu vou comprar essa carta ainda que seja cara. Sem saber que existe um monte de carta mais antiga que faz o mesmo serviço por metade do preço monetário. E às vezes se emana também, por que não? Então, todas essas cartas que eu vou falar no vídeo de hoje, elas são cartas boas, ok? Se eu abrir no Booster, eu poderia jogar com elas. Mas se eu ganhar de presente, talvez eu jogue com elas. Mas eu não vou fazer força pra comprar essas cartas. Pelo menos não com o preço de hoje. Eu estou gravando isso no dia 19 de setembro. A coleção acabou de ser lançada. E esse vídeo é mais como um serviço pra você dizer, olha... Se você joga só Commander, cuidado pra não desperdiçar dinheiro. Estas cartas são boas, mas elas são caras. E existem cartas no Commander que fazem o mesmo trabalho por menos dinheiro. Ou, no caso de pelo menos uma carta nessa lista, essa carta é cara porque ela pode jogar muito bem no T2 e no Modern. Mas no Commander, ela é entre uma merda e meio ruim. Vamos começar então? E é, eu sei que vocês gostam que eu enrole pra fazer introdução com 10, 15 minutos. Mas acontece que o Piores Cartas Boas é um vídeo curto, rápido e direto. Não tem muito o que enrolar nele. Eu explico quais são as cartas que não valem a pena. Eu explico porque elas não valem a pena. E eu explico como você podia gastar seu dinheiro de uma maneira mais eficiente. Não tem muito como enrolar nesse vídeo. Mas é o momento que eu tento. Vamos começar com a carta que, atualmente, hoje é a carta mais cara de Renasceres Indicar. E isso me surpreende terrivelmente. Despertar de Agadim, X e 3 pretos, volta do seu cemitério pro campo de batalha, qualquer número de criaturas que tenham, cada uma, um custo de mana convertido, diferente, igual ao menor a X. Então, se você paga 7 mana pro Despertar de Agadim, você vai votar 4 criaturas que tenham um custo de mana convertido, diferente, igual ao menor a 4. Então, você vai votar 1 de custo 4. Você pode votar 1 de custo 3, 1 de custo 2, 1 de custo 1, 1 de custo 0. Ou você pode votar 1 de custo 4, 1 de custo 3, 1 de custo 2, 1 de custo 1. Qualquer combinação de 4 criaturas custando 4 ou menos, se X for igual a 4. Eu consigo ver como essa carta seja muito boa no T2. Porque no T2 tem deck de... O BR Sacrifice, se sacrifica várias coisinhas. Ele é um deck agro, ele é um deck rápido, que a mão acaba e depois que a mão acaba ele tem dificuldade. Essa carta, nesse deck, ela é muito boa, porque atrás dela, ela é um terreno. É um terreno que pode estar em jogo desvirado, inclusive. E aí, isso é muito bom, porque se ela vem na sua mão inicial, ou no começo do jogo, você baixa ela como um terreno. Se ela vem na sua mão, você compra ela. Turnos e turnos depois, quando você já gastou sua mão inteira, quando você já tá sem gás, você top decka ela, porra, que legal, cara. Eu vou votar 3 ou 4 criaturas no meu cemitério com o custo dessa carta. Maravilha. Que volte só duas. Tudo bem, já me botou de volta no jogo, sacou? E o deck tem um monte de criaturinha de custo baixo, então funciona. Pelo preço que essa carta tá, eu imagino que estejam discutindo algum combo mais trabalhado com ela, ou no standard, ou no modern, ou no Pioneer, mas francamente, não me importa. Eu não jogo standard, eu não jogo Pioneer, nada contra quem joga, só que eu não jogo. E eu, apesar de eu jogar modern, eu não tenho interesse, essa carta não encaixa em nenhum deck que eu tenha ou que eu esteja pretendendo montar. No Commander, que é o foco daqui de hoje, ela não faz sentido. Essa carta tá valendo 80 reais. E no Commander, vamos lá, eu faço ela por 5 mana no Commander, e aí eu volto uma criatura de custo 1 e uma criatura de custo 2 no cemitério. Porra, que roubada. Eita, filha. Vou voltar o Elfo de Llanowar e o Ancião da Tribo Sakura. Agora eu arrebentei a boca do balão. Aí, stronguei. Não, mas Elba, você tá pensando errado, você pode fazer no Commander, você vai ter muito mais mana, você pode fazer o Despertar de H-Din pra 7. Oi, não. Você faz Despertar de H-Din pra 9. E aí você volta. Você volta o... 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 o Oriclex. Aí você volta o... não, o de 9. não, você consegue voltar aquele artesão de Kozilek, aí você volta o Oriclex, aí você volta também o... a esfera de Batalha Mir, que vai encher sua mesa de bichinho, aí você volta... você vai voltar 9 criaturas do cemitério pro jogo, mesmo que você não tenha carta de costume no cemitério, porra, vai voltar vários bichão do cemitério pro jogo, e aí não tem como você perder mais. Você já ouviu falar em Ascensão dos Reinos Sombrios? Porque Ascensão dos Reinos Sombrios custa metade do que o Despertar de H-Din custa. Em vez de você ter que montar o seu cemitério pra garantir que tem uma escadinha que você volta certinho, uma de custo 9, uma de custo 8, uma de custo 7, uma de 6, 5, 4... Ascensão dos Reinos Sombrios volta todas as criaturas de todos os cemitérios. Pra você. Rouba todas as criaturas defuntas pra você. E custa metade do Despertar de H-Din. Não, mas ainda assim porque eu quero voltar só do meu cemitério. Nossa, do Branco agora o nome da carta é a Hora Preta. Lembra daquelas horas da Hora da Destruição? Hora da Revelação, Hora da Finalidade. Eu não lembro qual é o nome da Preta agora. Mas ela custa 2 semanas pretos e X. Destrói até 3 criaturas que tem resistência X ou menos. E se X for maior ou igual a 10 volta todas as criaturas do seu cemitério pro jogo. Então se você for... Isso vai custar 12 mana. Se eu for fazer um Despertar de H-Din pra 9 você pode, pelo mesmo custo e por... R$ 76,00 a menos você faz uma Hora Preta e volta seu cemitério inteiro pra mesa. Não, mas isso aí é jogada de custo muito alto. É muito mana. Eu não quero fazer isso com 9 mana, 10 mana. Não, 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 não. Meu plano é fazer isso com pouca mana e aí eu só vou voltar 2 ou 3 criaturas do cemitério. Ah, é isso, Flor? Pô, por que você não disse antes? Então, a sua ideia é gastar 5 mana pra voltar 2 criaturas do cemitério. Por que diabos você não usa vitimizar? Hum? Sacrifica uma criatura e volta 2 criaturas do cemitério pro jogo. E... Bom, você tem uma criatura na mesa, é verdade, mas... Custa 3 manas e custa... Centavos. Ok, não, eu admito que eu não olhei, mas... Custa significativamente menos de 80 reais. O grande lance é esse. Quer você queira voltar muitas criaturas, você quer voltar muitas criaturas, você tem efeitos mais eficientes que custam um monte de mana e custam muito menos dinheiro. Ou até pode custar menos, pode botar um Grimório dos Mortos que custa 2 reais, 3 reais e custa 4 mana. Tá bom, demora 3 turnos, mas... Mas faz. Porque se não é um deck focado em voltar coisa no cemitério, se você só quer ter uma carta pra voltar ao cemitério de repente, tá ele aí. Agora, se você não quer voltar tudo, você quer voltar cartas específicas, eu não conheço nenhuma mágica de reanimação que custe 80 conto, velho. Você pode botar vitimizar, você pode botar... Eu acho que o Comando Patriarca tá perto disso, né? Pode ser, pode ser, mas aí custa 5 mana pra voltar tudo, ao invés de custar x mana. Você pode colocar reanimate, reviver cadáver, necromancia, tem um monte de carta. Não é difícil pra quem tá jogando de preto voltar criatura do cemitério pro jogo, entende? Você não realmente precisa dessa carta de 80 conto. E ainda falando no lance de voltar criatura do cemitério pro jogo, se a sua ideia é reanimar, é fazer um deck baseado em reanimação, vamos falar então da Niça dos Ramos Umbrosos. Quando eu olhei essa carta, eu vi essa carta, eu li a carta e falei, ah, ela é legal. Não é ruim. É legal. E a galera falou, não, porque essa carta é um pipoco, porque essa carta é boa demais, você não viu ela direito, porque, olha, ela ganha marcador com aterragem, é só baixar a linde e ela ganha marcador. Ah, legal. Legal. E ela também faz o terreno ficar 3-3 até o fim do turno. Ah, legal. Legal isso aí. E a melhor parte, cara, com menos 5, ela volta a criatura do cemitério pro jogo. Nossa! De graça! Alguém comentou isso no análise das cartas multicoloridas de Renascer e Desindicar. Desculpa. Na análise das cartas multicoloridas de Renascer e Desindicar, alguém comentou exatamente isso, falou assim, Elba, como assim, o roubado da Nissa, não é que ela bota a criatura da sua mão em jogo sem pagar o custo de mana, é que ela volta do cemitério pro jogo sem pagar o custo de mana. Com menos 5, você pode colocar um card de criatura com o custo de mana convertido igual ou inferior ao número de terrenos que você controla no campo de batalha de sua mão ou do cemitério com dois marcadores mais um mais um. Ok? Então, aí os caras falam não, porque, pô, é muito bom, velho, você tá reanimando criatura de graça. De graça? Vamos fazer essa conta direitinho. A Nissa dos Ramos Umbrosos custa 4 mana e entra com 4 marcadores de lealdade. Então, no turno 5, eu faço 4 mana Nissa, eu baixo o terreno da vez, ela ganha um marcador com a sua aterragem, ela vai pra 5 marcadores. Aí, eu faço menos 5 dela e ela vai voltar numa criatura do meu cemitério pro jogo que custa 5 ou menos com dois marcadores mais um mais um. Ou seja, basicamente, o que eu fiz foi, eu gastei 4 mana, aí eu peguei uma carta da minha, uma mágica da minha mão, joguei no cemitério, gastei 4 mana, botei a carta no cemitério, aí peguei uma carta do cemitério e botei em jogo. Nossa, que roubado! Parece zumbificar, exceto que zumbificar é o encomum que custa centavos. Não, mas é porque a Nissa dos ramos umbrosos bota dois marcadores mais um mais um e mais um... Sim, tudo bem, a Nissa, ela bota dois marcadores mais um mais um. O zumbificar não exige que a criatura que eu tô voltando do cemitério pra mesa tenha um custo menor do que a quantidade de terreno se eu controlo. Inclusive, eu também podia usar ritos de desenterrar, que é 5 mana, volta uma criatura do cemitério pro jogo e ainda tem recapitular, eu posso por 4 mana fazer do cemitério de novo. Então vai custar os mesmos 5 mana, vai voltar uma criatura de novo. Não coloca a marca do mais um mais um, mas de novo, eu não tenho que me importar com o custo da criatura. E por que não usar o despertar aterrorizante? Velho bom, Dead Return também custa 4 mana, também pega uma criatura do cemitério, também bota ela na mesa, também não bota a marca do mais um mais um, mas também não se importa com o custo da criatura. E também tem recapitular, você pode sacar 3 criaturas pra jogar no seu cemitério. E também custa sentar, acho que despertar aterrorizante tá, desculpa, retorno aterrorizante, eu acho que tá 2 reais, é isso aí, 2 reais. Em vez de 70, 2. Uma máquina. Mas a Nissa, a Nissa também coloca criatura da sua mão em jogo. É, um bi é forte pra caramba. Ela coloca a criatura da sua mão em jogo, mas ela coloca uma criatura que custa menos do que a quantidade de terrenos que você controla. Eis uma ideia louca, que tal se você economizar 70 reais e você virar os terrenos pra gerar mana e aí você coloca a criatura da sua mão em jogo. Hã? Da hora pra caralho, hein? Você pega 70 reais que você economizou e aí você pega uma fração deles e você compra, sei lá, mano, compra um, uma, uma cemitério dos leoninos, compra um, um lasca-ross, compra um equipamento qualquer aí, comunzinho, pra dar mais 2, mais 2, pra justificar, né? Porque com a Nissa, a criatura entra com 2 marcadores, mais 1, mais 1. Então é bom você ter algum equipamentozinho pra compensar essa falta de marcadores mais 1, mais 1. Porque, cara, e o terrível é isso? Você quer baixar a criatura da sua mão? Pega o meu flautista, mano, o flautista custa um quarto do preço da Nissa e bota a criatura da sua mão em jogo sem se importar com o custo dela. Não, mas, você tá ignorando o fato de que a Nissa ganha marcador de lealdade com aterragem. Você tá ignorando o fato que em M21 saiu o Tefere que todo mundo achou que ele ia ser o monstro do Lago Ness porque ele ganhava marcador, todo turno ele ganha marcador. E aí ele mostrou que na real não adianta você ganhar marcador fácil, fácil se você não faz nada demais com eles. Mesmo que você baixe a Nissa e cresça a criatura e proteja a Nissa e faça com que ela não morra quando você use o menos 5 dela, você só pode usar o menos 5 uma vez por turno. E ela vai ganhar no máximo dois marcadores por turno. Então a cada três turnos você vai reanimar uma criatura. eu vejo como isso no T2, num control no T2 seja legal. No T2 é parrudo, imagina jogando um control brabo, vários board wipe e a cada três turnos ele volta uma criatura de cemitério para o jogo. Nossa, numa guerra de atrito que eu não tenho como vencer. Mas no Commander, se você em vez da Nissa tiver uma merenda do clã Nelthoth, você volta uma criatura todo turno. se você fizer um Carador ou um Muldrota, você volta a criatura todo turno. Se você fizer um Jarad ou um Skubraia, sabe, um comandante que não exatamente precisa do cemitério, você não vai voltar a criatura todo turno. Mas você tem tantas cartas que fazem isso para você, você pode usar o... eu nunca lembro dessa carta em português, é Dreadbridge Change, Cântico da Ponte Mortífera. Eu nunca lembro o nome dela exato em português, mas é um encantamento que eu adoro, cara, porque no fim do seu turno ela levantou uma criatura aleatória do seu cemitério para a mesa. Olha essa, maravilha, estamos mandando bem aí. E tudo que eu falei a respeito do Despertar de Agadim, essa Anissa custa 70 conto, velho. Quantos reanimators você compra com 70 conto? Você pode comprar Reveca D'Aver, Necromancia, Cova Rasa, acho que Cova Rasa é mais carinho e até o fim do turno só. Reveca D'Aver, Necromancia, Zumbificar, Reanimar, Exumar, Servidão Diabólica, e tem mais, e tem muito mais, eu só falei de cabeça, cara. Aí tem as criaturas, tem o Hells Caretaker, tem a Princesa Necromante, Ladrão de Corpos, tem um monte de bicho que reanimam outras criaturas. Você não precisa de um plano em alta de 70 conto para voltar uma criatura do cemitério para a mesa. Você não precisa de um plano em alta de 70 conto para colocar uma criatura da sua mão na mesa sem pagar o custo. Ainda mais quando ela tem o limite de que ela não pode custar mais do que a quantidade de terreno que você tem, você pode só pagar o mana. Com frequência, pagar mana é mais barato que pagar money. E, na moral, eu não acho que ela faça tanta diferença assim. Você podia botar, você quer ter uma carta cara? Você quer uma carta cara que faz diferença? Mete-lhe um Vorinclex no deck, é bom de dobrar todo o seu mana. Mete um Despertar da Primavera, bota um Despertar do Mirari. Ok, Despertar do Mirari é mais chatinho porque ele tem branco também. Coloca um Vernal Bloom, Florecência Vernal, que chamam isso, aquele encantamento que a floresta gera o mana dobrado. Tem um monte de efeito para dobrar o seu mana. E aí, vai dar basicamente na mesma. Basicamente na mesma. Eu não acho... E outra, no Commander, o lance de você fazer um terreno virar 3-3 até o fim do turno é bem whatever. No T2, no Modern, é legal, ela vai bater, Pioneer, é legal, vai bater, ela garante que bate 3 todo turno. No Commander, bate 3, tá bom, tomem aí, foda-se. Você vai dar 120 de dano batendo de 3 em 3? Cara, se você tá montando um Commander de reanimação, esquece essa missa. Se você quer um Plano in Alta, pega alguma das Lilianas. Eu não vou dizer que todas as Lilianas custam menos 70 reais e volta a criatura do cemitério para o jogo, mas a maioria das Lilianas custa menos 70 reais e volta a criatura do cemitério para o jogo. Não tem porquê você pegar a missa dos Ramos Umbrosos só para jogar Commander. Agora vamos falar daquela que eu acho que é genuinamente ruim no Commander, porque... Vou pular, vou pular porque eu ainda vou falar de carta boa. Até agora eu tô falando de carta que é boa no Commander, só não vale o que custa. As trilhas, o ciclo de 6 cartas, as trilhas, para quem não conhece, são os terrenos que quando entra em jogo você escolhe o lado deles. Se vai gerar mana branco ou preto, se vai gerar mana vermelho ou azul, se vai gerar mana verde ou branco, etc, etc, etc. Esses terrenos não são ruins. E, inclusive, eu esperava que eles fossem custar mais caro no lançamento. Hoje, dia 19 de setembro, eles estão custando entre 25 e 30 reais. O que não é barato, não é trivial, mas é um preço pagável. Se você precisa de um deles para fechar o seu Commander, é bem pagável. Mas aí eu parei a pensar. O motivo pelo qual eu não quero pegar nenhuma dessas trilhas. Se você joga há algum tempo, você já tem uma base de mana melhor e mais barata. Porque, assim, a grande vantagem dessas trilhas é que você escolhe a cor de mana que ela vai gerar. Mas esse é o tipo de vantagem que só importa na mão. Na sua mão, ela vai gerar mana vermelha ou azul. Quando ela está na mesa, ou ela gera mana vermelha e só vermelha, ou ela gera mana azul e só azul. Então, não dá para fazer aquelas coisas como, por exemplo, no turno 1, você faz um terreno e faz mana branco. No turno 2, você faz outro terreno e gera dois manas pretos. Dois manas vermelhas. Porque o blog pode ser dois manas pretas. No turno 2, você baixa o terreno e faz dois manas vermelhos. Não tem como. A importância do terreno gerar múltiplas cores de mana realmente é quando ele está na mesa. Eu sou partidário de que você pode jogar terreno, pode jogar commander com terrenos que entram em jogo virado. Eu não acho que é uma coisa terrível, eu não acho que atrapalha muito o seu jogo se você tiver vários terrenos que entram em jogo virado. Eu tenho deck 5 color que todos os terrenos entram em jogo virado. e jogo. É o melhor deck que eu tenho? Não, não é, mas eu jogo e não... Beleza, estamos aqui jogando. E aí, você até pode discutir que é muito mais importante o terreno entrar de pé do que gerar várias cores. No construído, no T2, Pioneer, Modern, Legacy, é verdade. É mais importante o terreno entrar de pé do que ele fazer várias cores de mana. Porque você não pode se dar ao luxo de não ter mana no turno 1 ou de só ter um mana no turno 2. Não pode se dar ao luxo. Você vai perder o jogo por causa disso. No Commander, não é bem assim. Se você faz no turno um terreno virado, meh, tá bom. Nobody has door. Ninguém se importa. Você vai continuar jogando no grande esquema das coisas, no frigirinho dos ovos, não vai fazer diferença realmente. mas um T2 Pioneer, Modern, não vai estar rolando. É muito mais importante no Commander você ter variedade de cores na mesa. E é por isso que eu acho que ao invés de você gastar 30 reais em uma trilha, é mais negócio você pegar esses mesmos 30 reais e comprar, por exemplo, uma check, uma pen e uma filter. Que dependendo dá. Olha essa, se você for para lembrar que as filters de Odisseia original, elas custam entre 1 e 5 reais. Você olha as check-lens, aquelas que você tem terreno baixo para entrar de pé, elas custam 10, 15 reais. Na moral, agora que vão atacionar as shock-lens, é possível que elas caiam para 30 reais. E se você encontrar pelo mesmo preço uma shock-lens e uma trilha, e você pegar a trilha, brother, você está cometendo um erro terrível. Não é que as thrillers sejam ruins, é que elas não são de maneira alguma melhores do que um mundaréu de terreno que já existe. Você pode pegar as fast-lens que entram em jogo de pé se você tem dois terrenos ou menos. Elas são mais caras, mas elas também vêm mais de jogo. Você pode pegar as check-lens que olha se você tem terreno básico para entrar de pé, elas são mais baratas. As filter-lens tem as que geram mana incolor e tem as que não geram mana incolor. As duas são mais baratas. As pen-lens são mais baratas. Basicamente, qualquer ciclo, não vou dizer qualquer ciclo de terreno anterior, mas, ó, as old duos, as fat-lens e as dual de battle-bond, ah, e claro, hoje, exatamente hoje, as shock-lens são os únicos ciclos de terreno que são mais caros do que as trilhas. E nenhum dos outros ciclos é significativamente pior que as trilhas. Eu concordo, usar trilha é melhor do que usar guildgate, por exemplo, mas isso vale se você abrir a trilha no booster. Se você vai atrás de comprar carta, mais ou menos qualquer terreno raro que gera múltiplas cores de mana vai ser melhor que as trilhas. Nem precisa ser um terreno que gera uma cor ou outra, sacou? Você pode pegar, sei lá, você pode pegar uma pedreira. Pedreira-tran é um terreno ruim. Eu gosto mais dele do que das trilhas. Ponte de gelo de tendo, mina de pedras preciosas, núcleo do éter, que nem raro é. E só gera uma vez e é. Tudo bem, núcleo do éter e ponto de gelo de tendo eu posso estar exagerando. Eu acho bem pesado aí. Peguei pesado aí. Eles não são melhores que as trilhas. Mas, qualquer terreno que gera mais de uma cor de mana, pra commander, é melhor que as trilhas. Então, se você abrir ela no booster, legal, manda bala. Mas, se você for comprar, dá uma olhada antes, porque eu acho que tem terreno melhor pra você comprar. E agora que falamos de cartas que não são ruins no commander, elas só não valem o que custam, vamos agora falar de uma carta que ela é boa, ela tem potencial, ela pode ser cara pra caramba, a menos que você seja jogador de commander. Porque no commander, meu amigo, esta carta é uma bosta. Estamos falando, é claro, do flagelo dos enclaves celestes. O bicho que tem poder e resistência igual 20 menos a maior vida na mesa. Muita gente tá tratando esse bicho como se ele fosse uma nova Death Shadow. E porque Death Shadow é muito bom, porque você consegue fazer uma 5, 5 por uma mana no Modern, até no Legacy, cara, você usa as Force e usa aquele nossa, aquela remoção ferexiana que dá menos 5, menos 5, não é mutilar, Dismember. Você usa Dismember pra perder 4 de vida, você usa Shockland e usa o de duo, você usa Fet e usa Force e aí a Death Shadow ela baixa como a 10, 10 por uma mana e aí você tem vários counters na mão, o oponente não consegue matar você, ainda que você só tenha 3 de vida. E aí tem muita gente achando que o flagelo dos enclaves celestes vai ser a mesma coisa. Eu não acho que ele vai ser exatamente a mesma coisa, mas eu acho que ele tem potencial. Pode ser que ele veja jogo, porque você consegue fazer 2 mana a 5,5. Você tá a 15 de vida, você deu 5 jogando no oponente, você faz 2 mana a 5,5. Show de bola, nada mal. Mas, por mais que Sombra da Morte, que é a 13,13 por uma mana, veja muito jogo no Legacy e no Modern, quanto jogo ela vê no Commander? Quantas pessoas você conhece jogando com Sombra e não vale o bonitão que tá jogando com um deck de varols que usa Sombra da Morte pra necrafagia não, tô falando de pagar um mana e botar Sombra da Morte na mesa e o cara tá com 3 de vida segurando 3 oponentes. Isso eu quero ver o cara fazer. Você não vê as pessoas fazerem isso, porque no Commander você não consegue segurar 3 oponentes. Se você consegue segurar 3 oponentes, você já ganhou o jogo, não importa se você tem uma 10,10 ou uma 2,2. O Flagelo dos Enclaves Celeste tem mais um problema, que ele não se importa com a sua vida, ele se importa com a maior vida da mesa. Então, se tiver, se você senta pra jogar com o Flagelo dos Enclaves Celeste no seu deck, aí o oponente, esse brother aqui vai jogar de Oloro e esse brother aqui vai jogar de Calda Rune e Katsune. Aquele abraço, brother, você não vai, esse Flagelo não vai entrar na mesa mais nunca. quer dizer, você pode reforçar ele pra jogar ele como um feitiço, como um feitiço de 7 manas que custa 65 reais e faz com que todos os jogadores percam metade da vida. Por que você não usa Hidetsugu em Piedoso? Por que você não usa Sorin Markov, o Planalto original? Por que você não usa Varíola? Mais pessoas deviam usar Varíola, é uma carta muito forte e eu não vejo ninguém usando no Commander. Por que você não usa isso? Por que você vai usar a carta de 65 reais que custa 7 manas ao invés de custar 3 manas? Não faz sentido, cara. Ela é simplesmente ruim. Ok, ok, vamos supor que os planetas se alinharam, beleza? Tá todo mundo, todos os jogadores, o jogo tá rolando há 3 horas já. Quem tem mais vida na mesa tá com 10 pontos de vida. Aí você faz Flagelo dos Enclaves Celestes! Reforçado, quicado, bravo, nervoso, chega sangue no zóio. Deu 5 de dano nesse brother aqui, deu 3 de dano nesse brother aqui, deu 2 de dano em você e em mim deu 1 de dano que eu já tava quase morto mesmo. Ah, legal, parabéns, você tem um bicho que ele é 2 mana 2 mana 15 e 15, hein? Olha, 2 mana 15 e 15, 15 e 15. Ele atropela? Não. Ele voa? Não. Tem sombra? Não. Fury? Não. Iniciativa? Não. Lifelink? Não. O que ele faz? Ele é 15 e 15, mano. Ah, a gente tá jogando essa mesma mesa faz 3 horas e você acha que eu não tenho nenhum bloco, nenhum board wipe e nenhuma remoção. Tudo o que precisava e não sou só eu que não tenho. Eu não tenho, ele não tem e ele não tem. Você tá achando que você baixou uma criatura 15 e 15 que não faz mais nada nessa vida e ela vai levar o jogo embora. Olha, até é possível que aconteça que você baixe um bicho 15 e 15 e ele leve o jogo embora porque ninguém tem remoção. Mas se isso acontecer, se o bicho fosse 5 e 5, ele também ia levar o jogo embora. Se ele fosse 2 e 2 também. Porque claramente ninguém tem nada pra fazer. A gente tá na lona. Não basta eu ter apenas um de vida. Dá pra você ganhar o jogo se você tem um de vida. Mas se eu tenho um de vida, nenhuma criatura e nenhuma carta na mão, é bom. Eu já perdi, amigo. Não precisa de um 15 e 15 por 2, mana. Agora, se você tem, vamos aumentar o tamanho dele, 19 barra 19 e eu tenho um monte de bicho na mesa e eu tenho uma mão cheia de carta, eu defequei 60 litros pro seu flagelo dos enclaves celestes. Do que me importa? Ah não, mas é porque ele é a criatura que agora eu tenho mais criatura que você e eu vou conseguir bater, você não vai bloquear. Então não precisava ser ele, né? Podia ser um ancião da tribo Sakura, podia ser um 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 alfugilano oor, um patrulheiro que você matava do mesmo jeito. Se só o que você precisava era ter mais criatura do que eu, podia ser literalmente qualquer criatura. Você não tinha que gastar 65 reais. Ah, e assim, francamente, não tem nenhuma outra situação, mas acontece que ele é uma criatura que pra você bloquear você vai perder a criatura sua, então ao longo do jogo, ao longo de alguns turnos ele vai gerar uma vantagem. De novo, podia ser então qualquer criatura grande ou qualquer remoção, porque aí você matava um bicho meu, poderia ser uma espada em arado, você matava um bicho meu e você matava em três turnos depois. Pelo amor de Deus, jogadores de comandos, não gastem dinheiro no flagelo dos enclaves celestes. Você joga T2? Você joga Modern? Você confia que esse bicho vai ser o próximo Death Shadow? Eu não tô nem analisando se ele vale a pena ou não. Eu, eu, eu pessoalmente acho que não, mas eu não pensei muito a respeito e eu sou o primeiro a admitir que eu não entendo de Standard, posso estar falando uma besteira gigantesca. Não me citem por isso, não quero ninguém aqui, se depois ele jogar pra caramba, não quero ninguém aqui falando, nossa, o Abra falou que era uma merda, o Abra não tá falando que era uma merda, ele tem potencial. Eu não quero a carta. Percebeu a diferença? Agora, pra jogador de Commander, que só joga Commander, eu literalmente não sei que carta sugerir no lugar desse flagelo dos enclaves celestes. Porque você me viu explicando aqui que, dependendo da situação, Elfo de Lano War é melhor do que flagelo dos enclaves celestes. Literalmente, qualquer outra criatura. Qualquer outra criatura. Ah não, mas eu quero esse efeito de tirar um monte de vida. Ah, então você pode colocar a Sora em Markov, ou você pode colocar a Hidetsuga em Pedoso, ou você pode colar, colocar, qualquer mesmo, tem uma esfinge de sete manas que ela é branca, azul e preta, quando entra em jogo arranca metade da vida de alguém. Também pode colocar ela. Existem efeitos de arrancar metade da vida dos jogadores. Não, mas eu quero arrancar a vida de todo mundo. Bota a Varíola. Bota a Death Cloud. Vai arrancar da sua vida. Inclusive, tanto o Varíola quanto o Death Cloud, em deck de estragar o dia de todo mundo, cartas gloriosas que eu não vejo como mais gente não usa. Mas qualquer coisa é melhor do que esse flagelo dos encravos celestes em um deck de Commander. Pessoal, espero que tenham se divertido. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou do vídeo, deixe seu desjoinha. Dúvidas, comentários, opiniões. Você acha que eu estou errado? Você acha que essas cartas são sim boas em Commander? Você acha que elas valem o preço que custa? porque não tem nenhuma carta que faça a mesma coisa que elas fazem? Bota um comentário aqui embaixo. Tem alguma outra carta na coleção que você acha que não vale o que custa? Note, piores cartas boas não significa as cartas, vamos falar mal das cartas caras da edição. Existe sim carta que é cara, mas ela vale o que custa no comando. Ela faz um efeito, ela é impactante, ela vê o que vai. Por exemplo, uma carta que eu quase coloquei aqui nessa lista e ela saiu na última hora foi o Jace. O Jace dessa coleção ele é carinho, é 50 conto e porra, se você botar um mana a mais você pode colocar uma liberação da mente que faz um serviço melhor que o dele para o Commander. Ou com um pouquinho de mana a mais você coloca um olho da mente que faz o serviço tão bom quanto. Mas eu não posso dizer que o Jace é realmente ruim no Commander, ele é um planenauta, ele compra, ele dá uma evidência, ele arruma o topo do deck, e eu não posso dizer que ele é uma das piores cartas boas. Mas ainda é uma carta cara, não é porque a carta é cara que ela é ruim no Commander, dá para você montar um Commander com carta cara como todo mundo está careca de saber. Quer discutir esse assunto? Comentários aqui embaixo. E você quer me ajudar a continuar fazendo vídeo aqui no canal, você quer que o canal continue crescendo? Tem um link para o apoia-se aqui na descrição através do qual você literalmente financia essa bagunça toda. Pessoal, espero que todos tenham se divertido e até a próxima. Tchau, tchau.